Ouvi dizer que o nosso amor acabou Pois eu não tive a noção do seu fim Pelo que eu já tentei, eu não vou vê-lo em mim Se eu não tive a noção de ver nascer um homem Um beijo muito foi para ti Uma estúpida canção que só eu ouvi Eu fiquei contando para dar E agora não o vais achar Nada vem que eu pagar Você é lá Se eu não tive a noção de ver nascer um homem Se eu não tive a noção de ver nascer um homem Se eu não tive a noção de ver nascer um homem Eu fiquei contando para dar Eu tinha tantos planos para depois Foi eu quem virou as páginas Na pressa de chegar até nós Sem tirar duas palavras Seu puro é o sentido Sobre a razão Estás à sério E esta me apresta Me diz como a razão Um dia vai ser tu E um homem Como tu Como eu não fui Um dia vai ser tu E para a razão E para a razão E para a razão E para a razão Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A cidade está deserta e alguém escreveu o teu monumento da parte. Nas casas, nos carros, nas pontas, nas ruas. Em todo o lado essa palavra repetida ao expoente da loucura. Ora amarga, ora doce. Para nos lembrar que o amor é uma doença. Quando nela julgamos ver a nossa cura.